Passo a palavra para o Excelentíssimo Senhor Presidente da República. Bom dia a todos. Prezado Major Vitor Hugo, presidindo a sessão, meus parabéns pela iniciativa e pelo merecimento dessa homenagem. Essa Câmara já tem o seu FE01, Major Vitor Hugo. Meus amigos servidores, funcionários, fiquei 28 anos dentro dessa casa, aqui foi meu teatro de operações, muitos embates, muitas discussões, quase 30 processos de cassação, nenhum por corrupção, e fizermos aqui a nossa base. Sou do baixo clero, sem qualquer problema, mas é um sinal que todos têm espaço aqui nesse maravilhoso Brasil. Meus amigos das Forças Armadas, Forças Auxiliares, Capitão Derrete, feliz é a nação que tem umas Forças Armadas e umas Forças Auxiliares comprometidas com a democracia e a liberdade, mesmo com o sacrifício da própria vida ou com a destruição da própria reputação. É o preço que pagamos para que o nosso Brasil tenha um povo que possa seguir o teu destino. E a esse povo é que nós devemos a absoluta lealdade. Respeitamos todas as demais instituições. Meus amigos ministros, escolhidos por mim, é uma satisfação tê-los na linha de frente. Muitos abdicaram para estar nessa jornada. A nossa missão é entregar no futuro, para quem vier nos ceder, um Brasil melhor do que o nosso. Temos um problema pela frente. Estamos resolvendo juntamente com parlamentares. O Brasil precisa de uma quimioterapia, para que ele não pereça. Estamos fazendo juntos essa quimioterapia. Alguns poucos, pouquíssimos, ainda reagem. Mas, serão convencidas pelo povo e pela maioria dessa casa. Deputados e senadores, nós juntos poderemos, sim, mudar o destino do Brasil. Sou mais ousado. Mudaremos o destino do Brasil. Com todo respeito, conheço com profundidade essa casa. Saí dela, mas ela continua em mim. Gostaria, nesses momentos, onde a temperatura mais sobe aqui, de estar presente para ocupar o microfone, para dar a minha opinião. Por vezes, pela função que eu ocupo, obviamente, tenho que me calar. Até mesmo, tem uma passagem bíblica nesse sentido, né? Hora de falar e hora de calar. O que eu mais quero é colocar o Brasil no local de destaque que ele merece no cenário mundial. Por vezes, temos tomado decisões que não agradam a todos. Com a possibilidade de indicar para o Embaixado dos Estados Unidos um filho meu. Tão criticado pela mídia. Se está sendo criticado, é sinal que é a pessoa adequada. Congresso. É bom, como sempre digo, estar entre amigos. Melhor ainda, aqui nesse ambiente, onde esses amigos têm um coração verde e amarelo e pulsa pela sua pátria. Fiquei de efetivo serviço por 15 anos no Exército Brasileiro. Quatro entre eles na Brigada Paraquedista. Três na fronteira. Em grande parte. Muita coisa usada nessa casa aprendi nos bancos escolares lá de trás. que sempre estiveram presentes nos momentos de tomar decisões. Os ensinamentos da caserna nos são muito caros. E nós aprendemos cada vez mais ao respeitar a nossa instituição, saber que elas, sim, estão a serviço do Brasil. Meus ministros, por uma precedência aqui, prezado Fernando, contemporâneo da Academia Militar das Agulhas Negras, sempre disse, durante a pré e a campanha, que na defesa tínhamos que ter um oficial general de quatro estrelas. Sou muito feliz, as forças amadas do Brasil agradecem a vossa excelência. prezado general Augusto Heleno, quisera nós termos ao seu lado uma pessoa do seu gabarito, da sua vida pregressa, da sua experiência para bem nos assessorar nos momentos mais difíceis que temos pela frente. Prezado general Ramos, ministro-chefe da Segov, meu colega de escola preparatória de cadeia do Exército de 1973, você daqui a pouco vai dizer, era feliz no CMSE e não sabia. Aqui, a oração do PQD, que era a luta e a tormenta, cada vez calará mais forte na sua alma, mas essa missão vai engrandecê-lo. Prezado major da Polícia Militar, Jorge, o conheci pelo seu pai, que há 20 anos trabalhou comigo, capitão que é ordem do Exército brasileiro. Muito obrigado por ter aceito essa missão e estar na Secretaria Geral da Câmara. Lá na ponta direita, que não vislumbre daqui que tem uma massa cobridora na frente, prezado André Mendonça, ministro-chefe da Divulgacia Geral da União, um ministro terrivelmente evangélico. Assim como nós somos terrivelmente patriotas, muito obrigado por ter aceito essa missão. General Moura, não é colega de turma, mas por cinco anos estive ao meu lado aqui como assessor parlamentar do Exército brasileiro. Parabéns pela carreira. É o comandante da brigada? Desculpa aqui, general. O comandante do grupamento de operações especiais, muito obrigado pela presença. Falta uma grande ministra aqui na minha frente aqui, Tereza Cristina da Agricultura, uma das grandes artífices nesse nosso acordo Mercosul-União Europeia. E quando digo que essa ministra, juntamente com a Damares, valem por dez ministros, nenhum ministro discorda disso. Muito obrigado pela presença. Tenho vários parlamentares aqui e seria injustiça com os demais esquecê-los, mas eu vou citar aqui o Marco Feliciano, em nome do qual eu saúdo todos os deputados aqui. Tivemos numa trincheira muito violenta e explosiva há pouco tempo, Comissão de Direitos Humanos na Câmara, onde juntos começamos a mostrar para o Brasil que o bem maior que nós temos e devemos preservá-lo são os valores familiares. Uma família estruturada, ela é paz em casa e sucesso para uma nação. Meus amigos forças especiais, não cheguei até lá, tentei por duas vezes fazer o curso de comandos, mas nos exames preparatórios, que não foram os físicos, foi deixado para trás. Gostaria de ter tentado o curso de comandos e quem sabe uma vez aprovado, sabendo da dificuldade do curso, tentar ser forças especiais atrás. Não tive sucesso, mas estamos juntos nessa missão de bem zelar pelo nosso país. Sabemos que em grande parte da missão de vocês ninguém toma conhecimento. Melhor do que uma boa informação é saber como utilizá-la. Melhor que uma boa operação é ter meios pela dissuação de que o inimigo não ouse nos afrontar. Meus parabéns e meu reconhecimento a todos vocês. Indo para a despedida, ouvirei dois parlamentares falar, um homem e uma mulher, que se seguem daqui a pouco, depois terei que me retirar, e dizer que, assim como saí da Câmara, mas a Câmara não saiu de mim, dizia a todos vocês, eu deixei o exército em 1988, mas o exército não me deixou. Estou muito feliz com a minha vida pregressa, com tudo aquilo que aconteceu, mesmo algo um tanto quanto esquisito lá atrás, mas serviu para ensinamento, para que pudéssemos chegar aqui e juntos, porque ninguém faz nada sozinha, possamos sim esperar dias melhores para o nosso querido Brasil. Meu muito obrigado a todos vocês e minha eterna continência. Bom, dando início ao pronunciamento dos parlamentares,